Boa noite, Mestre. Boa noite, Sacerdotisa. Não tenho nem o que falar, estou até sem palavras por onde começar. Queria agradecer muito você, a mãe, quando mais precisei. Vocês me socorreram, abriram as portas da casa. Eu estava perdida, procurando um caminho, não sabia o que eu tinha, estava doente, com problema de saúde, com coisas que pessoas vinham me atacando. E quando, a partir do momento que eu conheci, entrei na casa, me acolheram, fizeram os trabalhos que tiveram que fazer, viram o que eu precisava. Me deram força, me deram auxílio, me deram amizade, me deram caminho. E me trouxeram as coisas mais incríveis que são os meus guardiões, que são os meus guias. Eu não era nada. Hoje, eu sou algo. Com muito esforço da mãe, com muita fala, com muita luta. De um lado, do outro, tirando tudo que pessoas ruins queriam me fazer e achando que enganava a mãe, mas eu tive ela à frente, sempre me protegendo, sempre cuidando de mim e dos meus guias. Hoje, eu estou bem de saúde, mudei, estou mais firme, não parava num trabalho, não parava no outro. E eles falando, 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 até que surgiu a minha hora de caminhar e eles cuidando, sempre conversando comigo. Hoje, eu sou a pessoa que eu estou sendo. E sempre falei, Deus, do começo, lealdade e gratidão a vocês, aos demônios, aos guias, aos meus, a todos os irmãos da Quimbanda. Não tenho nem palavras, nem palavras para descrever. No entanto que ela me fez lá dentro, sem me julgar, sem nada. Ela viu algo em mim e me deu um voto de confiança. E esse voto eu nunca vou quebrar, tanto dela como do mestre. Eles são pessoas incríveis, de bom caráter. Levam as coisas bem a sério. Gostam que andam, na verdade, tanto eles como os demônios. E lá é lugar para pessoas que querem mudanças, mas que querem conquistar também. Nada vem de graça. Tudo tem uma mão de troca. Eles merecem o melhor, a gente merece o básico. E não tenho nem o que dizer, porque palavras são poucas para falar de vocês. Como filha, como amiga, como cunhada. E só vejo o progresso no caminho de vocês, que quem tenta nunca vai conseguir. Nunca. Alô, salve seu sete, salve o mestre, salve a sacerdotisa, salve a Clepude, salve Maria Padilha, salve o seu tranca-rua. Laroe. Progressão. Alô, por. Alô, por. Alô, por. Alô, por. Alô, por. Alô. Obrigado.